Tudo bem com vocês? Espero que sim, quem ainda não conhece o meu canal, sejam bem-vindos! E a gente iniciando mais um vídeo pra vocês, tá bom? Eu vou gravar um pouquinho aqui de hoje, tá bom? Aí um vlog pra vocês, tá? Na verdade eu vou gravar um pouquinho aqui do aniversário do Kevin, né? Uma vestinha super simples, tá gente? Pra não passar em branco. Ele fez aniversário ontem, quarta-feira, dia 25 de outubro. Fez dois aninhos, gente. E não deu pra gente comemorar ontem, então a gente vai estar comemorando hoje, né? Só um bolinho mesmo pra contar um parabéns pra ele, né? Que criança gosta. Minha cunhada que vai estar fazendo o bolinho, né? Pra ele. E a gente comendou aqui um salgado. Vai chamar aqui só a nossa família mesmo, né? Pra gente contar um parabéns pra ele, né? Pra não estar passando em branco. Então agora já são quase três horas, gente, da tarde. Tô desde cedo aqui organizando. É tudo muito simples, gente, mas dá um pouquinho de trabalho, né? Tudo sozinho aqui. O maluco tá trabalhando, né? Tô aqui com as crianças e eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou. Tudo muito simples mesmo, gente. Só pra contar um parabéns pra vocês. E papel crepom, ó. Eu comprei esse aqui verde. E verde escuro, verde claro. Esse marrom aqui tinha aqui em casa, ó. Coloquei assim. Coloquei o balão de dois, né? De dois aninhos aqui. Eu espendurei ele ali e enchi o balão, ó. Entreguei ele na parede. Tem o fundo aqui branco, né? Esse aqui de VNT, né? Que eu utilizo pra colocar no fundo. E ficou assim, ó. E aí eu comprei bala, né? Chiclete, pirulito. Coloquei nesses copinhos mesmo aqui, descartável, ó. Pra dar pra eles. Só imprimi essa tagzinha aqui, ó. Já tá colocando no copinho. Aí tem bala, tem chiclete, pirulito. Aqui é a velinha dele de dois aninhos. Aqui é o topor do bolo, ó. Que eu montei, né? Imprimi. E aí eu tava recortando aqui. Colando aqui no canudinho pra colocar no bolo, né? Que minha cunhada vai fazer. E aí ficou assim. Aqui tem uns pratinhos, né? De garfinho. E aqui tem mais, ó. O copinho aqui. E esse é o copinho descartável, né? Pra tá tomando guaraná. É mais assim, gente. Vai ser... Era fazendo do Zenon. Não sei se vocês conhecem. Porque a VNT adora esse desenho. Você tem que... Esse é o bonequinho dele, ó. E aí como ele gosta bastante, né, filho? Como ele gosta bastante desse desenho. Então resolvi tá fazendo, tá, gente? Então é isso, gente. E depois eu vou gravando mais pra vocês, tá bom? Tá tudo limpo e organizado, gente. Ontem fiz uma super faxina aqui, sabe? Lavei a casa inteira, sabe? Joguei agora nas janelas. Limpi distante. Troquei roupa de cama. Acabei de guardar, inclusive, os lençol. Que eu troquei a sonha ontem. Que eu troquei, já lavei. Tava seco, aí eu já guardei também. Aí tá tudo organizado aqui. Terminei, né? Aquela parte dentro do coraçãozinho que eu mostrei pra vocês. E tô super cansada já, gente. Mas graças a Deus que hoje eu não precisei, assim, mexer com a casa. Só varri mesmo. Como eu falei, já tava tudo limpo. Então, hoje eu só mexi com essa parte aí, né? Como eu mostrei pra vocês. Mas é isso, gente. Aí depois eu vou mostrando mais. Começou chuva, gente. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês ver da janela. Acho que não. Não vou virar. Ó, gente. Começou a chover aqui, ó. Chuvinha boba. Porque tá tão quente. Agora começou a chuvinha aqui. Vou dar uma refrescada. Alguns momentos depois... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês. As crianças estão aqui. Que a gente já está comendo bolo. Estão tomando café ali da manhã. Salgado, né? E o Kevin está aqui também fazendo sujeira. A gente ficou aqui, ó. As crianças tirou tudo. Ó, sala como está bagunçada. A bagunça aí das crianças, ó. E é isso, gente. Agora pegar aqui pra organizar toda essa casa. Ali tem só uns copos, né? E aqui o quarto. E hoje eu também tenho que lavar a roupa, gente. Eu já vou colocar a roupa também lá na máquina. Ó. Ajeitar aqui esse quarto. E é isso. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto